Nem sempre existe essa regra, Robson, nem sempre porque o prefeito está com a máquina na mão, que é fácil de conseguir. Por exemplo, eu fiz a campanha de oposição em Ribeira do Pombal, de Zé Grilo, que chegou faltando uma semana para o registro de candidatura, ele não conseguiu, foi impugnar a candidatura dele, o registro caiu, e por questões de problema na justiça, que ele já é ex-prefeito de Ribeira do Pombal. E aí ele colocou a mulher, que é uma pessoa que na sociedade não tinha muito conhecimento, ficava mais em casa, acompanhava o esposo, mas publicamente não era conhecido. Então foi um desafio muito grande e a gente conseguiu fazer uma campanha muito bacana, que foi para a oposição disputando lá com o Ricardo Maia, que hoje é uma potência em termos de condição de estrutura financeira na região, é um dos maiores empresários. Hoje o prefeito atual, ele estava na sucessão e a gente conseguiu disputar as pesquisas que a gente fazia, e aí onde é que está o segredo do marketing é justamente as pesquisas, tanto qualitativa e quantitativa. Não existe marketing sem pesquisa. Se o cara disser que está fazendo marketing sem pesquisa, é um marketing mentiroso, não funciona. E a gente, todas as pesquisas que a gente fazia, tanto na qualitativa quanto na quantitativa, mostrava que era uma eleição disputada, mas a diferença de 3%, 4%, tecnicamente empatado, levando em consideração a margem de erro. E a gente, foi o único lugar que a gente perdeu, mas assim, foi uma disputa muito bacana e para mim foi um prazer muito grande, porque você pegar um candidato do zero, do nada, em um curto espaço de tempo e você conseguir, então foi bem prazeroso e candidato de oposição. A gente perdeu, mas ela teve uma vitória política, porque às vezes você tem uma derrota eleitoral, Robson, mas você tem uma vitória política. Você cria um alicerce muito forte, que às vezes na primeira não dá, mas na segunda você vai e consegue.